Olá galera, tudo bem com vocês? Me chamo Edson e se você chegou até aqui é porque assim como eu, você quer saber se o curso Fotocanva realmente funciona, não é isso? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muito, mas muito importante mesmo pra te falar pra você tá evitando de jogar o seu dinheiro fora, beleza? Eu vim aqui, pessoal, dar o meu depoimento sincero pra vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que o curso Fotocanva funciona mesmo, beleza? Tá bom? Olha, pessoal, nessa crise que estamos vivendo, fui demitido do meu emprego, no momento que eu mais precisava, no momento que eu estava mais precisando, cheio de contas pra pagar, aluguel, filha pra cuidar, nossa, eu fiquei sem chão. Como é que eu iria sobreviver nessa crise, né? Desde sempre eu queria ter o meu próprio negócio, montar o meu próprio negócio, só que eu não tinha oportunidade pra isso. Um dia eu tava mexendo no meu celular, né, e vi um anúncio falando sobre esse curso, daí pesquisei, pesquisei muito mesmo e acabei comprando. Graças à crise, né, que eu fui demitido, conheci esse curso que mudou totalmente, pessoal, a minha vida. Mas eu era, pessoal, uma pessoa totalmente leiga, não sabia nada sobre artes, mas vi que no curso ensina do zero ao avançado, aí eu falei, eu vou arriscar. E também eu fiquei confiante, né, já que eles dão sete dias de garantia, não tinha nada a perder, caso eu não gostasse, eu perderia reembolso, né? Na época, pessoal, eu comprei por 394, comprei no cartão, chegou na mesma hora, o acesso chegou bem rapidinho, e hoje ele tá na promoção. Com 50%, ele tá de 197. Hoje eu tenho, pessoal, a maior certeza que essa foi a melhor compra que eu já fiz, e com certeza vai ser a sua também. No curso, o pessoal ensina como você fazer artes profissionais bem rápido, em apenas 5 minutos você faz qualquer tipo de arte. O bom é que o curso disponibiliza milhares de arquivos, né? Os arquivos são todos editáveis, que você, tudo que você imaginar, tem dentro do curso Fotocampa. E ensina tudo passo a passo o curso, disponibiliza também aí o suporte, o suporte real no WhatsApp. E também, pessoal, o curso é vitalício, o curso é seu pra sempre, né? Graças ao Fotocampa, pessoal, também hoje eu estou com muita demanda de artes, tenho vários clientes em todo tipo de empresa, e também como é tempo de política, né, tem vários pedidos de políticos diariamente pra me fazer. Eu tirei o dinheiro do que eu investi no primeiro mês, né? Depois foi só lucro. Hoje, graças ao Fotocampa, eu tenho o meu negócio escalável, tenho o meu próprio negócio, e o melhor, né? E o curso mudou totalmente a minha vida. E antes de comprar, pessoal, eu pesquisei bastante, pesquisei muito, né, devido à demanda desse produto, né? Tem várias pessoas falsificando e vendendo pelo site pirata, né? Eu já caí num golpe uma vez e não é muito bom não, viu? Uma dica que eu deixo aqui pra vocês, evite estar comprando em sites piratas, como OLX, Mercado Livre, Americanas, porque seus dados podem estar correndo muito perigo, podem estar sendo roubados, né? Às vezes o barato acaba saindo mais caro. Eu hoje só compro pelo site oficial. Eu recomendo você também a fazer isso, beleza? Pra facilitar pra vocês, vou deixar aqui na descrição o site que eu comprei, tá bom? O site oficial pra você que tá fazendo a sua compra com mais segurança e 100% confiável, beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe, tamo junto, valeu!